Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Simone Sá, sejam bem-vindos aqui ao canal, nosso espacinho de dicas. Sempre que eu converso com vocês, aqui ou no Instagram, as meninas falam Simone, a gente quer uma rotina prática, uma rotina fácil, e a gente não tem que perder muito tempo, porque eu não tenho muito tempo. Então ok, vou fazer pra vocês hoje uma rotina que eu tenho feito há muito tempo, que eu amo porque é super rápida, prática, fácil e o melhor. Traz resultado pra minha pele. Então nós vamos cuidar da nossa pele agora de manhã de uma forma bem simples. Lembrando que essa rotina que eu vou fazer de manhã pode ser feita à noite também. Vamos começar com a parte da limpeza. Eu já lavei o meu rosto e depois que eu lavo eu ainda gosto de passar uma água detox, pra dar uma acalmada na pele, pra acabar de tirar qualquer sujeirinha. Água micelar do Bizzil eu gosto muito porque ela pode limpar a pele, retirar a maquiagem. Ela também nutre e protege. Por que que ela protege? Ela tem probióticos. Então isso vai ajudar a trazer mais nutrientes pra nossa pele. E é super simples, gente. Eu coloco num algodãozinho assim, ó. E é só pra dar aquela finalizada. E eu uso também pra retirar a maquiagem à noite, tá? Quando eu tô maquiada no final do dia, eu também gosto de limpar minha pele com ela. Então ela é multifuncional. Excelente essa água micelar. Ela deixa a pele hidratada, nutrida e fresquinha. Muito bom mesmo. Ó, eu acabei de lavar o rosto. E vocês podem ver que ainda tinha uma sujeirinha no meu rosto, gente. Olha só que incrível. Como é importante a gente ter esse cuidado, né? De realmente olhar se a pele tem alguma sujeirinha. Pronto. Pele limpinha. Próximo passo, eu vou usar um preenchedor. Então eu venho aqui, ó. A Bizzil tem esse preenchedor que eu gosto muito. E eu uso sempre nessas regiões aqui, ó. Onde tem mais marquinhas, ó. E o incrível é que você pode passar e já aproveitar. Deixa eu colocar um marquinho. E já aproveitar pra fazer massagem. A gente não tem que fazer massagem mesmo nos nossos olhos. Então, ó. Você já vem fazendo isso aqui, ó. Você já passa e vem massageando levemente, ó. Nessa região. Então eu sempre faço isso, gente. É uma rotina rápida, mas você pode parar um tempinho pra fazer isso. Porque vale a pena. Ó, aqui na glabela, a gente quer preencher essa região. Então a gente já vem passando. Se você tiver muita linha aqui. Simônica, você vai fazer milagre na minha pele? Não vai. Isso é um uso contínuo. Você começa a ver os resultados a partir, assim, dos 30 dias. Mas se você usar de manhã e à noite, minha filha, com certeza tem resultado sim, ó. E ele vai secando. É um gelzinho. Não atrapalha você fazer a maquiagem. Não te atrapalha a usar outros produtos. É o primeiro passo da sua skincare, ó. Pode usar no rosto todo, Simone? Pode. Aliás, agora em agosto, a Bizzio está fazendo dois anos. Bizzio é uma marca nacional. É vegana. Tem muitos benefícios, sabe? Tecnologia na fórmula. E agora eu venho usando o hidratante, tá? Que é esse aqui. Que é o Aqua 360. Por que que ele é tão bom? Ele hidrata a minha pele por até 72 horas. E um detalhe, a minha filha tem 22 anos e ela está apaixonada por esse produto. Porque ela tem a pele muito oleosa. E, ó, eu uso na área dos olhos também. E a pele dela ficou, assim, maravilhosa com o produto, sabe? Não pesou, não deu espinha. E eu tenho meus 51 anos e estou usando e gostando muito. Então, gente, olha que legal. Um produto que serve tanto pra pele jovem quanto pra pele madura. e um produto que a gente vai poder usar o ano todo. E, ó, a mesma coisa, tá? Vai fazendo suas massagens. Detalhe, esse produto seca muito rapidinho. Ele é maravilhoso. Uso no colo, uso no pescoço. E eu gosto muito desse produto, gente. Porque ele é uma hidratação prolongada, como eu já disse pra você. 72 horas, tem hialurônico, tem esqualano na composição dele. Tem essa textura leve. É assim, você começa a usar e vicia, tá? É apaixonante. É por isso, gente, que já tem dois anos que eu venho aqui falar pra vocês dos produtos. Porque, realmente, são produtos que conquistaram o meu coração. Eu gosto da linha. A Bizzio, assim, é uma linha muito séria. Que, realmente, faz produtos que ajudam a nossa pele. E agora, a gente vai usar a vitamina C. Na verdade, não é só uma vitamina C. Ela é uma vitamina C pura, a 20%. Ela tem 3% de retinol. E tem 5% de vitamina E. Tudo que a nossa pele precisa, tem aqui dentro. Então, como que eu vou passando? Eu vou usando nas partes, ó. E a sensação que eu tenho quando eu tô passando é que ela já funciona até como um primer, sabe? É maravilhosa a sensação dessa vitamina C. Eu gosto demais. Se você estiver usando essa vitamina C e perceber que ela tá sendo um pouco forte pra sua pele, porque ela tem a vitamina E mais o retinol, então você pode intercalar um dia sim e um dia não. Eu já consigo usar todos os dias, porque a minha pele já é acostumada. Gente, sempre que você for passar, olha, já aproveita pra fazer suas massagens, tá? Então, ó, vamos passando aqui. Adoro fazer essa massagem aqui na região dos olhos, olha. Delícia. Então, ó, passei nessa parte do rosto. Já está sequinho. Aqui a gente tá conversando, por isso que fica demorando. Mas se eu estivesse fazendo a minha rotina sozinha, isso aqui não demora 5 minutos, tá? É super fácil, prática. E a pele está com uma sensação de primer maravilhosa. E esses ativos que tem aqui na vitamina C, o que eles vão fazer? Eles têm esses ativos antioxidantes, que vão dar mais firmeza na pele, vão ajudar a melhorar o aspecto das rugas, vai estimular a produção do colágeno. E olha, um benefício que eu amo na vitamina C, é porque ela vai uniformizar o nosso tom de pele. Então, vamos supor que você tem manchas, tem melasma, ele vai ajudar a uniformizar, a clarear um pouco essas manchas. Então, o benefício da vitamina C também está associado a isso. E aqui tem tudo isso pra gente. Quando a gente fala da linha da Bizinho, a gente não tá falando de um produto qualquer. É um produto que você vai investir o seu dinheiro e realmente vai fazer bem pra sua pele. Vai te trazer os benefícios. E se você for olhar bem, gente, vai lá no site. Eu vou deixar, inclusive, no final aqui pra vocês o link. Quando você vai lá e olha o preço do kit, por exemplo, que foram esses produtos que eu te falei, custa praticamente o preço de um produto que tenha qualidade no mercado. Então, ao invés de você comprar um, você já compra o kit todo por o preço de um produto que a gente tem aí no mercado. Vale muito a pena, sabe? Tem desconto pra quem me segue. Eu não ganho nada, tá, gente, com esse cupom. Eu quero deixar isso muito claro. Mas é pra vocês, pra ajudar quem quer. Então, lá eu vou deixar o link pra vocês. Se você colocou os produtos no carrinho, na hora de finalizar, você coloca o cupom SIMUNIÇA10 e aí vão te dar 10% ainda em cima do que você comprou. Olha que beleza. Você vai ter desconto ainda no preço que já é um preço promocional. E esse ano, a Bizzu tá fazendo dois anos agora em agosto. Com certeza tem muita coisa boa pra vocês. E olha, uma coisa que a gente não pode esquecer. Terminou de cuidar da pele, passou água micelar, usou o preenchedor, usou o hidratante, passou a vitamina C. O que a gente tem que fazer? Protetor solar. Não pode esquecer do protetor solar, gente. Protetor solar é aquilo que vai, assim, fechar com chave de ouro. Não adianta você gastar com produtos bons se você não usar o protetor solar. Aliás, quem usa a vitamina C, por exemplo, tem que usar o protetor solar por cima. Isso aí é fato. A gente já sabe disso. Se você não sabe, guarda essa dica e não esquece. Pode até esquecer de escovar o dente, mulherada. Mas não podemos esquecer de passar o protetor solar, sabe? Porque é ele que vai prevenir as manchas, que vai ajudar essa pele a ficar mais jovem, mais clara, mais bonita. É muito importante, tá bom? Claro que tem que escovar o dente também, porque ninguém lenta, né? Terminando, então, essa é a minha rotina que eu faço. Rapidamente, de manhã, faço à noite. E aí, minha filha, eu tenho conseguido manter a minha pele mais clara, mais jovem, mais bonita. Com cuidados simples, básicos, rápidos, fáceis da gente fazer, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica, né? Dessa rotina rápida, fácil, prática que eu faço aqui em casa. Vou deixar pra vocês aqui embaixo, na descrição do vídeo, o cupom SIMONESA10. E o link, é só você clicar no link, faz sua compra, coloca lá o desconto, né? O cupom pra você ter o seu desconto. E aí, depois, é só você usar e se beneficiar desses produtos tão maravilhosos, tá? Gente, não deixe de me seguir no Instagram, arroba simonessauficial. Tem muita dica boa por lá também, a gente bate altos papos. Um beijo, meus amores, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!